E aí, gente, tudo certinho? Juno é por aqui. Olha onde estou, o servidor Nintendista. Sim, o servidor Nintendista voltou. Quem estava com saudades, todo mundo querendo que o Nintendista voltasse logo. E agora, a Kani conseguiu arrumar tudo e o servidor já está online. Então, para comemorar isso, vamos fazer uma livezinha hoje? Ó, espero vocês hoje, 6 horas da tarde, horário do Brasil. Acredito que seja por volta das 9 da noite em Portugal, porque eu sei que tem muita gente de Portugal que nos assiste e muita gente de Portugal que também joga aqui no Nintendista. Então, ó, tudo de cara nova, muita coisa legal. Hora da gente começar a jogar, escolher um lugarzinho para a gente ter a nossa base e se divertir aqui junto. Ó, servidor já está cheio hoje e eu quero ver quem vai conseguir jogar com a gente junto aqui. Tá? Então, 6 horas da tarde, espero vocês aqui para uma live bem divertida aqui no servidor do Nintendista. Maiores detalhes, IP, site, grupo do Facebook, tudo vai estar aí na descrição do vídeo. Quero ver todo mundo participando. Conto com vocês. Tá, gente? Por enquanto era isso. Ficamos por aqui. Espero vocês hoje. 6 horas da tarde para a nossa livezinha e tchau, tchau!